MÚSICA 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 Liana, të është të me të vetë, të qka? Po e da vetë, se që... Një orë i na të noj, që të kërës dëske vetë? Jo po, nuk o që... që sa kam në krye, po tash më kujtu. Shka dhe? A mun është be me kuptu këto dytyrat matematikë Se të qysh krejt la nda mun ka pështijat. Po be, dhe mund të qysh matematika ndo këte shume pështijat. Po zakon e ishtu në e këto mësimet, që i mar në minë klausi përsëriti edhe në shpi dhe... Qështu më tjeshtohën? Po, Liana, po të di... e disa në në shpi përsëriti, po apet ku qas pë kuptoj? Po, për shembol, a e ke provun e her me e pyte arsim tarin që me ti tregu dhe tyrat? Po, dy her e kom pyte. Edhe? Po, ma ka bu bajet para këri klausu, tash të këtë zemi thana pece, po të të më në ba njëtë. Do me than, ti e ke pyte arsim tarin dhe na e nuk ka të tregu ku gjep. Po dhe, po qëta për du në din prej teje? Po, nësë do nëne mujmët një mund, normal qatë sa di e done? Po, e kam sa mi kuptu pak me logik tani mujmët gjithë vetë. Ok, atër, kur për du në një anis? A një anis me tash? Po, po, tash, mos tuk me heqko. Ok, ama... Qka? A je bre und? Po, pak, pëse? Po, me shku me bli diqka? Po, të du qanët të nuk kanë kur gjapë nga une sen, a shkuem dikon hajmë. Jo, unë me ndova kështu me shku me bli diqka vitësa me e thy. Po, a një super atë shkoj. Jo, jo, të rikë tu atë shkoj une. E po, ok, pra unë për bone gati. Ok, atër, unë për shkoj për bli e ta një vje dhe t'i spjegoj qëta. Ok, mësësja i me. A, pështu e shvarë pësu se modejnë dhe ki edhe me hunger të konë blejnë. O, shumë mi. Aj, të shizmej. Aj. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você é muito forte, eu só me lembro. Eu só me lembro, eu não lembro. Eu me lembro de qualquer coisa e eu falo. Mas eu me lembro de lá, então eu não lembro. Você também me lembro de qualquer coisa. Mas eu estou com a carinha de hoje. Carinha? Você quer que você? Carinha, eu estou com a carinha. Carinha. Você tem que saber? Já... Gostaria como você explicasse? Se a portaourse, eles deixaram algum. Por exemplo, alguém que se fiz gastar no curso。 Não se sento nadaço a dados um consumo. Daqui, cada casa não tinha Isso é isso? Você ustore um e tudo como t Lindsay presenta uma discussão durch douleus. Por que não sei. Por que não sei lá, tudo mais importante. Por que não sei... Ninguém digos pass Italy tem mais importantes. Jo, bom, eu vou dizer quequem. Eu vou dizer quequem, mas você? E... Como você pode fazer isso mesmo? É que eu posso fazer isso mesmo... com as coisas de hoje, como jogador, jogador, futebol... Quer dizer que você pode fazer isso mesmo? E, meu irmão, você pode fazer isso para o seu salão? Sim, eu posso fazer isso mesmo? É verdade? É verdade. Eu sou de ser mais difícil, mas eu não tenho mais de boites. Temos muito mais... Eu estou muito muito conhecido. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem, mas eu não sei. Mas eu estou com que tudo mais a vida. Ele tem tudo bem. E aí, tudo bem? Eu estou dizendo que eu sei que é tão grande. Eu estou ficando mais feliz, mas eu não sei se lembra. Então, eu sei. Eu estou dizendo que tu não sei falar. Eu vou te dizer, você quer dizer que você quer dizer. Ah, eu não sei. A vontade é melhor, a vontade é melhor. Eu não sei muito mais. Eu não sei. Eu não sei. O que você quer dizer? Eu não sei. 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 Olá, Adriana. Como é ele, Maria? Que声? É, tudo metá-lo pra тебе. Mas grounded mais na hora. Acontei-lhe? No, mas ela não quer uma vez que você estava aqui. Quero dizer que você estava aqui. Ela estava lá, eu estava bonitinho. Acontei-lhe, você quer ter muito tempo, mas está aqui mesmo? Você conseguiu. Mas eu vou fazer isso, eu preciso de 4 anos! Boa, boa boa! E aí, você está falando sobre o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso aqui! Aí... Você está fazendo isso aqui? Você está fazendo isso no markete? Você está fazendo isso? Não, você está fazendo isso aqui! E aí... Ah... E... Que você quer ir para o marquete? Marquete? Me brin, Naysan? Ah... Me brin, Naysan, para o vete. Ah... É muito bom, para o vete. Você não vai virar. Ah... 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 Um... Llam. Um... 先 de quem para o chatá. Não! Mas por aqui. Mas por aqui do... Espe federalunci. No... Ah... так Lloc... É香! E aí... Long question do por aí. Ah... Ok... Só que... Ar rehabilitation. On-o... Não! Claro! Pré-la, 따�o! Snidas... E aí... Estou muito bom. Estou aqui para mim. Estou aqui na casa. Estou aqui o professor. Dejati, o que é que está aqui? Vim para mim? Tem que eu te conheço. Mas o que vai fazer? No, mas eu não te falei. Mas eu não sei, eu te lembro que você tem que não é muito bom você vai me dizer com que você estava? não, mas não se você não me conhece eu não conheço como uma hora para mim não é isso, eu não conheço não é isso tem que não me dizer não é porque eu não me disse não é porque eu não me dizer você não me diz que eu não fiz? mas como flokte e mira se você está me falhando para ler mas eu não tenho que dizer eu não tenho que dizer que eu não tenho que dizer que eu estou aqui O que é a escola? O que é muito bom? Muito bom. Muito bom. O que é o que é? É normal. Nós não temos o que é o que é. O que é? O que é? O que é o que é ? É Russell. Galo, mas que é? Por aí? Sim. A mire. Qual é? A mire? O que é? A mire? A mire? Até então? Tem tis isso. Então, Laysana e Ana, o que é da nana? Vamos lá. E aí, você está? Eu estou lá. Você tem uma coisa que você quer dizer? Você está indo para a escola? Você está indo para a escola? Você está indo para a escola. Você está indo para a escola? Fa. Você está indo para a escola? Mas nuestros trabalhos são para acabar com a lexão. Você está indo para a escola ainda? Você está a vedência em casa mesmo. É as lixo de百 anos. Aqui é lembrado. Mas depois, você está queORTando todo, então Você não tem знакомido? Por favor? Mas. A ver como vi, fica com toda a vida! Che ta a ver como ela se diz. Eita! Quem disse? Que você não disse? Quo em torno? Aida disse que eu tinha que disse que ele 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 disse você. Se Raquel. Que isso ainda se teremos igual. Maravilhe. Quem disse que ele deve me perguntar-se de que quer? Não, 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 não. Mas o Akili disse que não era para você e para você. Mas você disse que ele lhe disse Lianas? Você não tem que ver, não tem que ver. Ei, eu não tenho que ver muito mais. E quando eu me agradeço Lianas, eu não tenho que ver com você. E? Emsa me fazer em caso? Você tem que fazer em caso? Mas você deve fazer em casa e devem começar a casa e mais saudir? Mas não tem que dizer, eu quero no tinte. Você tem que fazer em casa e não sei a casa. Esquisita a casa muito mais perto de não vou fazer isso. Quando você sabe que a gente já morra, depois de tudo foi sozinha. E eu não tenho que ver. Você mesmo tem que irácher a casa e daria mais. Sim, mas não estou. A lhe te quer? Na, porra, eu tenho que ver. Porra, você quer que? Eu perro, porra, porra. E você não conseguiu? Eu perro, porra, porque não estou aqui. Eu perro, todos os dias que eu estou aqui. Eu perro, estarei. E eu tinha para ir embora? Você não conseguiu? Claro, você não conseguiu. E aí? Eu perro, você não conseguiu. Para ir embora? Para ir embora, você vai para ir embora. Para ir embora. Para ir embora. E aí E aí E aí E aí O que é meu búbrio? O que é o búbrio? O, o! O, o hejt ata. Me segurit për. Supome bulam online. Boam, am na??? Não tem mais tudo na matémia? Não tem mais tudo na matémia? Não, n'hervoi dhe aquilo. E não tem mais tudo na matemática Mas eu disse que não vai ser capaz Mas eu não vou ser capaz E não sei se eu muitas linhas Mas eu sei que você não vai ser capaz Mas eu sou capaz Depois de te hover E não sei que não vou ser capaz Mas eu não sei Kufa, njërëz më rejne ju Ju po uçmen që krejt për jun tijes O, në Sam sposhof gjithë të sinvezir të ma qiten Për me kia, a je mir Pa, pa mir jam vish Jam të t'kaldëzua se Qush më doh, kur jam ju Kukun, ju nuk e normal Edhe këto bete prun Qusa kanë shkoj e nuk janë këthy Ani more, kanë shkoj Do t'atim ve për me ardhen Për hajde, binit tersa shkoj Për ljana që të 30 minuta halas Telefon nuk pe kap Po, do shko duke kapat Po hajde, 5 minuta Po ljana së 2 minuta nuk mund të menit pa telefon Po mirë ki, a jo Pa me bu një foto nuk funksionat Po mirë ki Ajde, shka, o në pëthiri, ljana në të shkundoshta e kap që këtëher Ani dhe Së pe kap A petë nuk të kapa Jo, nuk e di që ka ka Hajtëse, nuk ka kur gjo Po hajde po presim qëto Edhe po lukë duke që i vinë sa ma shpejtë E po, teri sa të vinë ata A po mi të tregon që të dhe tyra që shbanë Dhe tyra? A ta është më rësesam të pa Qa të që e mund Mu i më të kalëzu dhe tyra Në mu kejtë gabim A, për dhe tyra gabim mune Vet pidi, po Le Ani dhe, bol mirë Adi po pritim qëto O fa, far njerës Hej, Rea, të shka bane? Qa, te të shka bane? Una? Kështu shku tash me blidi, shka me hongër? Ani shka, se ka këshë po si fukëpër Ha, 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 shumë interesant Hajt, cëao Ha, hajt mora në të të, cëao Ej, Rea, na, dut më shku Ha, ha, ha Bidi Jana, qëkajt të bati këtu Pëse nuk gje naltë? Tonë Kështuar naltë, pësha shkajt ma mirë me najtë qëtu Ani ma mirë me najtë këtu Pa disatë këthiri e da në telefonë Pësia qëjtë telefonin ti Shka jetur, mëre, me folë qatë shpejt, ka dalë Ka dalë se tashtë kalëzoj Mëre, a edinë sajna unë të una Ne me borkë i muzikë është të na bo Ti rrinë këtu Po prit, besë tashtë kalëzoj prit He, qëka ka ndodhë? Ajte po rejen me qatë shëshën e veqë atje Po bre, po është, diçka ju gjishë rritë me nja shumë Edhe mu mu do kështëto Po bre, po është diçka ka kjo? Po une, kur kështuar të bënejsa Unë nala qëtu si janisa mututë prej sajna Mututë? Për qëka mëre? Po, rrugës për market Ajo, ma ndërprejti rrugën Edhe janisi të mbulizu Qysh, pëse mëre? Po, asë su nuk e kuptova sepse Po bre, masë jazin shumë patë mao dhe ti Musë banë me rak? Po, po, musë banë me rak Aja më kabi për flokë o në musë mu bohë me rak, ha? Qysh, për flokë ka ka pa? Po, po, për flokë E pëse se këllë të zhu të pësë në këthirë? Po une, mendova, thashë nështë e kry punën vetë Po, së pomoj Po, hajde, hajde, shkojmë Jo, jo, rrërë dhe se bëjnë ajqysh Hajde, bre, ti E, po, hajde O, ardhë të dy, hajde, 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 shkoj e rakën, në naj problem? Po, bash problem këna Kjojmë të folë me rëmeti me këtë qikën? S'ki nevoj me folë me këtë qikën, problem tashki me mu O, ti dhe me këfrajeri ma, ani që e djallë që të kom gajle dytë flokë këja shkullit Po, edhe unë jam pëto, shkoj që nuk e na problem, dy vetë pa flokë ju da Këtër e reja, ma mirë për juve dy e është mu largue, se mundi me pësumë shumë ma keqë Hajde, hajde, provo, që ka këna me pësumë ma keqë prej teje? Jo, jo, unë shpo thamë që mundi me pësu dy shka ma keqë prej meje, po unë në mujmë atirë policinë Po, bini, mirë e ka, edhe unë pëmendoj që ma mirë ju mu largue edhe që mës me pësu ma keqë Hajde dhe ja, shkojmë se mës botu në me emave Po, që kjo veprim që i një të bot, ashtës veprimi mirë Jo, që botu të nga bove, kam pa tjetër me shku shpesë, se nashijem edhe hera dhe tjera Okej, atëherë, qdo her që kina mu pa, nëse ti nuk e përmënësënës jeljën tane, kina mu pas problem Hajde, përshkojmë lejk ta Hajde Kështu ti, shumidja vune? Po, po, mirë bre, po, unë se di që ka ndodhë me rejen, kjo su ka unë kështu? Po, nuk përdi bre, dhe unë nuk e një kështu rejen, po, ka ndryshu ka plet Po, po, kjo ka ndryshu shumë Po, a thu që, shos një ake që e ka bakta? Po, ndosht ta nuk e di, kjo filloj me najtë një shëqni komplet ndryshu edhe ndryshu Po ti, a ke pas shocën me herët? Po, unë e ku pas shocë, po, ta shprej se i ndryshu kjo s'jelja, sështu kina pas la i far kontaktit Që, në që fse mundesh me kontaktu prap me ata, qërnësht ta, mundesh me ndryshu? Po, s'po di që shmunde mi mi ndih mua Po, në që fse mundesh me kontaktu prap me ata, mundesh me ndryshu H 온ë e endrush ta qënin edhe ndryshu Deto e andosht ta ndryshu Ozë e ndoshtta me ilan rum suste edhe petagogen? A recreation mundhet me nëТimo O que você quer dizer? Eu acredito que sim. É bom, mas não pode me provar. Você pode ir para você. Mas você pode ir para você. Sim, você pode ir para você. Sim, sim. Eu não sei se... 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 Eu não sei se você não mudou muito. Olha, sim... Mas vamos lá, vai e que vai Mas ele não pode ir para dizer que... Eu количество uns 27 minutinhos, Que eles supran성을... Mas tinhamlling se... Em relação fır para não sortir tudo. E não pleasures nunca! 그런데 eu não sei... Um, mas também seria aqui. Mas você because I hello. Eu também estou apêiando muito tempo, e eu! E aí, agora você diz que você está aqui? Mas você está aqui. Mas eu não sei falar com você. Mas eu sei que você está aqui com muito mais. Mas eu não sei. Mas você está aqui com muito mais? Ei, não. Você está aqui com nós. Você está aqui em casa? Você está aqui? Mas você está aqui com a conversa. Você está aqui com a conversa? Se a gente se kan dolde, jo? Jo, jo, me do gote, a kirli mire, ka, ini të mëshefdi, chka? Dianat, chka? Ok, un kam një tashmir. Oi, disha pese ini të mëshefdi, chka. Folta, shkret prej filime. Po, une, që shkova market? Po, edhe? E takova rejen? Rejen, quren reja? Rejen, bëtë sejt e teta katër? Ah, po, po, e di, e di. Po, edhe? E dhe une, që shkesh në rrugën teme? Ajo, ndërprejti, edhe janë isu të mbulizu. Mas, e që shkesh të? Po, asu nuk e kuptuva. Edhe, ma sa një unë i thash, hajtë se përshkoj, se nuk desha më në minë me ta. Edhe, a di, qka bëmë? Qka? Një a kanë reflokt. Ku, ku, s'pën besohet, reja, a ju shume urtë kanë? As mu s'pën besohet, s'besohet që ka bëmë na i sem tila, jo, shqike urtë. Po, dhe të një unë, ku shkova në market, ku këthejt ato i pash, rrishin, ndikon që atje, edhe unë pëshejfa se janë isa të ututë për i tive. Po, 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 t'i ki pas drejtë me ndoa shtu, se kja nuk ka di qka veç me lani me ka luk, shtu. Po, dhe, për që ata unë unë ala ma ljarë, që ato e preqët që përshkojnë, po ato, që ato e në ishin? Po, përse nuk në athirë t'i neve? Po, e me ndovat që, mos me buhën mat madhe, po ta njerë dhe rgrini edhe në regulloj këtë situatë. Po, vini Supermanit. Qërebe, kështë do sa në serios, dështë me baha i gare ti, po. Po, qa shumë du kur tha Liana. Po, dhe po. Po, dhejse dhe qa shtuke, u shëndru pak si Supermanit. Po, a e beshjit të ishët e Supermanit. Në shakje dhe ka frëturu, po, s'kallë zënë. Po, e lerë një tema në Supermanit, po, që, u shiminja kompru e, se do një Hani? A, që, që, me njerë me lanë temon. Po, që, mu pëm pëllqen kjo tem? E, që, mu bash, hit s'pëm pëllqen tema. U shiminja kompru në që, se do një me hong Hani, ose, qënë e prene muzik? Po, për, mami, që kë ideja e muzikës? Që le nëj muzik? Hani dhe, hajtë që më në din një kamë shurë t'mirë. Ba, shte, nuk din ka umë t'mirë, po, mami, le e Eden ose Lianën. Jo, për, e lita, shlej, lita, shlej, lita, shlej, lita, shlej, t'a kështimu qakallë, qakallë. Qakallë. Pfff, që, rëpe qakallë që ube? Për, rënë që ati përidje, se fjellim jo. Ba, shfjellim e sërko ka i mirë. Aj, bre, ndroje, ndroje, se pa linge këto ka. Ake, ndroje? Sëmë. Ngoj, berej, ndroje, ndroje. O, të demek fraja, rëji. Ngoj, s'nëm dhe tëra. Moroj, oj, se e në domit, më faune? A, mune, shpem, e këto? Pfff, ku? O, akili, e tha, qëkat, blesht për blit, bërkallë. Ku, ku, që farnesme, Oliver Ness Legenda Adriana Zanotto